Antes de começar esse vídeo, só queria avisar que lá no Instagram tá rolando um sorteio de um gift card ou um presente no Free Fire E pra participar é só ir nessa foto e comentar o seu ID quantas vezes quiser e estar me seguindo lá no Instagram O link vai estar no primeiro comentário fixado e aproveita lá pra estar participando e me seguir no Instagram É isso aí, e bora pro vídeo Então galera, vou estar falando com vocês aqui sobre os eventos que chegaram na gringa E também sobre o evento Samurai Zambificado Então bora lá começar com a primeira novidade que a gente tem aí Eu tenho pra falar com vocês sobre esse evento Que ainda é um evento de ano novo lá da gringa, galera O evento de lá tá dando o que falar porque aqui no nosso servidor não chegou nada Eles ganharam aí um emote totalmente de graça, além de vários tickets E também um evento de recarga com um projeto da incubadora grátis Aqui no nosso servidor a gente não teve nada de bom E a galera tá tendo uma revolta geral aí contra a Garena Ontem a galera começou a compartilhar aquele meme que eu postei na comunidade Lá do pica-pau E todo mundo começou a flawedar esse meme lá no Facebook da Garena Porque tá todo mundo bem chateado porque no nosso servidor não teve nada, nada mesmo de bom Pra gente tá testando aí, pra gente tá jogando E nos outros servidores, em quase todos a gente teve grandes eventos Com grandes tickets, com projetos, emotes, tudo de graça Então a galera tá flawedando lá no Facebook E vamos ver o que a Garena vai fazer sobre isso Vai que ela faz aí alguma melhor Dá algum item pra gente Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias Outro evento que também chegou lá e não chegou pra gente Foi a questão do machete, né Eles deram esse machete totalmente de graça Que é o facão, o facão dourado, vamos dizer assim Que chega a ser até um skin rara que eles tem lá no outro servidor E pra ganhar você só precisava dar 1500 de dano Um evento simples, um evento tranquilo E você fazia, jogava algumas partidas e conseguia aí O seu skin de facão totalmente de graça Enquanto aqui, o que a gente teve? A gente teve o evento da arma permanente Que foi de Natal, nem foi de Ano Novo E no Ano Novo a gente não teve nada, praticamente A gente chegou a data e chegou dia 1º, todo mundo esperando E não teve nada de bom aqui pro nosso servidor Tem uma revolta geral aí na comunidade E vamos ver o que a Garena vai se pronunciar a partir disso Quando ela se pronunciar eu trago aqui pra vocês Como eu sempre faço Agora sobre o evento do Samurai Zumbificado Galera, ele voltou, retornou nessa manhã E eu vou tá dando umas dicas pra vocês De como tá conseguindo mais fácil a calça angelical E também vou tá comentando como ele vai tá funcionando Eu não esperava ele tá voltando ainda mais hoje Ele chegou de surpresa Eu acredito que ele chegou de surpresa pra todo mundo Não só pra mim E é um evento bem legal que você tem a chance De ganhar a calça angelical É a única forma atualmente do jogo que você tá conseguindo ganhar E ainda ganhar a skin do Samurai Zumbificado Além de alguns itens antigos Então ele tá retornando É só você ir aqui na aba de anúncio E acessar o evento que ele já tá disponível E vai ficar até o dia 9 Os valores continuam os mesmos Pra você tá conseguindo ganhar aí Você tá conseguindo invocar, como eles chamam 40 diamantes é o primeiro giro E 240, se eu não me engano, é o segundo giro Bora entrar aqui no evento pra tá dando uma olhada A gente tem que iniciar a invocação, como sempre O evento tá igual É um evento bem interessante É diferenciado pelo menos Isso mesmo, 40 ao primeiro E 240 ao segundo O funcionamento desse evento é bem simples Você vai tá usando os giros E você pode tá usando a poção aqui Pra aumentar a sua sorte Cada vez que você usa a poção Você gasta 10 diamantes E você consegue aí aumentar a sua sorte Pra baixo, médio ou alto Quando ela estiver alta É o que você deve tá conseguindo girar aí Porque você vai ter mais chance aí De ganhar alguma skin boa E a dica que eu tenho a dar pra vocês É sempre usar o giro de 40 Se você quer ganhar a calça angelical Porque você consegue ganhar nele E ele tem mais chance de tá vindo aí Os itens comuns Porque a calça angelical É um item de raridade verde E se você quer ganhar a skin Do samurai zombificado É mais fácil você tá conseguindo No pacote de 240 Porque ele costuma vir pacote de skins E costuma vir o samurai zombificado Mas se você só quer a calça Invista no giro de 40 Invista na sorte E espere ela dar uma sorte alta Pra você tá girando E você vai tá conseguindo aí Mais cedo ou mais tarde A sua calça angelical Eu quero que você comente Quantos diamantes você gastou nesse evento E comente também O que é que você ganhou de bom É isso aí Qualquer novidade Eu vou tá trazendo pra vocês Se tiver alguma maneira mais fácil Eu trago aqui também Mas é isso aí É nóis Valeu Valeu